Música Na última segunda-feira foram entregues duas pistas de ciclismo construídas em Serranópolis do Iguaçu, uma em Jardinópolis e uma em Flor da Serra. Agora, o uso destes espaços está liberado para toda a população, porém, é preciso tomar alguns cuidados. Hoje estamos aqui na pista de Flor da Serra, uma pista construída num espaço um pouco maior que em Jardinópolis, e por isso acho que essa pista tem que ter alguns cuidados a mais em relação à pistinha de Jardinópolis. Como essa pista aqui tem um declive maior, a velocidade acaba sendo maior, então se a criança tiver um tombo, ela vai se machucar um pouco mais. Então, eu dou uma dica que, para começar, vai um pouco mais devagar, vai um pouco conhecendo, pegando um pouco o jeito da pista, e ao longo do tempo você vai aprendendo e vai conseguindo se soltar. Mas para começar, vá devagar, vá entendendo e vá aprendendo. Assim você não vai cair e não vai se machucar. Use o capacete, porque é de extrema importância, parece bobo, mas ele protege muito. É um tombo que você vai de cabeça no chão, se você tem o capacete, você não se machuca tanto. A pista de Flor da Serra foi construída voluntariamente por populares no domingo passado, feriado, feriado, Dia dos Pais. A gente, como pai do atleta, Alex Júnior Malacarne, a gente está aí hoje para ajudar o pessoal aí, incentivar aí ao atletismo, ao ciclismo, ao qual o Alex representa, e também chamar aí, convidar todos os pais, para que incentivem todas as crianças a virem nessa pistinha, onde que eles terão um atrativo a mais dentro do nosso município. E dizer para vocês que, como no Dia dos Pais, para apresentar também o meu filho e ele também como presente, a gente se fez junto aqui no desenvolvimento dela, para que todos possam vir aqui, usufruir disso e obter dela da melhor maneira possível. E quem sabe daqui saia mais um campeão brasileiro, assim como Alex Júnior, campeão brasileiro, e sair daqui mais gente aí com o mesmo êxito que ele, e temos mais pais aí com o mesmo orgulho que a gente tem dele, para que possa viajar nesse Brasil, e atender o mundo também aí com esse esporte aí, que vem se destacando muito nos últimos dias. A orientação agora é para que as crianças que utilizem as pistas, usar os equipamentos de segurança. E aí E aí E aí E aí E aí E aí